O amor às vezes chega de mansinho e vai tomando todos os espaços. Enche de risos nossos rígios traços, cobre de luz o breu de nosso ninho. Ao retirar as pedras do caminho, da segurança que nos guia os passos, inebriados nossos olhos baixos, só enxerga as rosas, nunca os finas. Até que um dia sem nenhum aviso, ele se vai sem ter qualquer razão, levando a cor, a luz, o passo, o riso. Deixando a vida sem nenhum sentido, deixando ainda triste sensação, que era melhor não tê-lo conhecido. Poema de Genário de Fátima